Teu sorriso me completa Teu olhar leva-me às estrelas Hoje consagro-te, mestre do amor Porque tu me fazes sonhar Senti-me nas estrelas quando você tocou O meu coração Coração palpita, fico sem ar Só de ouvir a tua voz Então que o sempre de hoje dure pra sempre Pois sempre eu quero estar com você E que sempre eu seja tua mulher Faça-me feliz, farei-te feliz Mais uma noite aqui Sentada a pensar em ti Eu quero que sejas pra mim Eu quero que sejas pra mim Mais uma noite aqui Sentada a pensar em ti Eu quero que sejas pra mim Eu quero que sejas pra mim Um raio de sol Teu sorriso e amor É tão lindo É tão lindo Não me vejo mais Com outro alguém Se não for você Pra me fazer bem Nos dias de frio quero teu abraço Nos dias de calor eu quero teu amasso Amei ser tua namorada Hoje amo ser tua mulher Pois tu conseguis fazer-me feliz Tu cuidas, cuidas bem de mim Então que o sempre de hoje dure pra sempre Pois sempre eu quero estar com você E que sempre eu seja tua mulher Faça-me feliz, farei-te feliz Mais uma noite aqui Sentada a pensar em ti Eu quero que sejas pra mim Eu quero que sejas pra mim Mais uma noite aqui Sentada a pensar em ti Eu quero que sejas pra mim Eu quero que sejas pra mim Uma noite aqui A noite aqui